Olá, meus amores! Eu digo maravilhosa fazendo mais um vídeo para o canal. E antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Dani, moro aqui em Portugal, já tenho 3 anos, estou caminhando para os 4 anos. Se você puder se inscrever no canal, eu agradeço de coração. Dê seu like, atinja o sininho das notificações que você ajuda muito essa amigona aqui. E aqui eu falo do meu dia a dia aqui em Portugal, sobre a minha vida pessoal. Porque é um modo que eu criei. Às vezes eu imagino assim, a Dani fica falando sozinha para um telefone aqui. Mas não é, mas sozinha, mas depois esse vídeo vai ser transmitido para quem gosta dos meus vídeos. Eu agradeço muito as pessoas que se inscreveram no canal esse dia, dê uma subidinha. E obrigado mesmo por você ser novo no canal, te agradeço. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, que assim seja feito, que possamos subir junto. Tá bem, meus amores? E hoje eu vou falar sobre quarto. Eu já pensei em abandonar o apartamento, de entregar o apartamento e morar num quarto compartilhado com outras pessoas. Não pensei, isso é caso para pensar, repensar. E eu decidi não ir. Por quê? Porque aqui eu tenho a minha privacidade, graças a Deus. Até hoje aqui o dono daqui não tem motivo nenhum para pedir o apartamento. Porque aqui nós somos X, sabe? Não chega nem um dia, graças a Deus. Já está tudo pago a nossas continhas, graças a meu bom Deus. Então eu pensei, por que eu vou, vamos entregar e vou morar compartilhado com outras pessoas que eu não sei, que eu não conheço. A gente faz amizade, não sei. Então eu pensei muito. Então assim, eu vejo aqui muitas pessoas comentando que moram em quarto compartilhado. Então assim, eu acho no meu modo de vista, tira muito a privacidade da pessoa. Lógico, quem não tem como pagar um apartamento, pagar um aluguel de uma casa, né? Porque isso aí os custos são mais altos, você vai sim procurar alugar um quarto que você paga de 300 euros. Isso dependendo da localidade, ou no Porto, ou Lisboa, seja lá onde for. É variado os preços, mas nesses nomes que eu falei, os quartos são mesmo bem caros. E tem as normas, tem as regras, né? Você tem, você entra num quarto, se você vai pagar 300 euros, você vai pagar 300 euros ali, né? E muitos pedem calção, né? Mas um adiantamento de um mês, dois meses, isso vai depender de onde você for arrendar o seu quarto para você morar. E fora que tem as normas, né? Eu vou ter as normas, com certeza tem as normas, tem dono dos apartamentos que realmente são maravilhosos, tem pessoas que são horríveis, né? Então, pessoas que, né? A gente tem que pensar muito bem antes de fazer isso, que eu ia fazer, mas desisti e aqui eu estou tendo a minha privacidade. Graças a Deus ao meu marido, que, ai, nossa, sabe? Então, assim, é, assim, é, fora que você, assim, se você vai alugar um quarto, às vezes, às vezes não. É o certo. É beliche, vocês sabem o que é beliche? Para quem sabe do que eu estou falando, uma cama em cima, outra embaixo. Dentro de um quarto, seis, sete camas ali dentro, você paga 300. Dependendo da localidade, 250, não sei, dentro daquele quarto, né? Muitas das pessoas cobram ali, você vai ter que ter o limite do gás, você vai ter que ter o limite da água, você vai ter o limite de usar, acho que é a eletricidade, porque isso aí tudo o dono, ele vai pagar. Ou ele cobra uma taxa, uma comissão para cada pessoa que mora ali dentro, ou então tudo já é incluído. Isso é para se notar, pensar também. E muitos dos casais que vão alugar um quarto, no caso, não vai pensar, não. Nós somos um casal, nós vamos alugar um quarto por 300 euros. Não. Você vai pagar, no caso, metade, metade. No caso, eu estou falando isso porque tenho pessoas próximas de mim que já me falou, né? E sabe do que eu sei do que eu estou falando, que era 300 dele e 300 dela. No caso, 600 euros dentro de um quarto, né? Ali para o casal, para o casal. E muitas das vezes, as outras pessoas que moram nos outros quartos, que não tem banheiro, utilizam o banheiro, né? A casa de banho daquele casal. Então, assim, é uma coisa que é para se pensar. Eu não me vejo no momento, não me vejo, não estou cuspindo para cima, porque eu não sei do meu dia da manhã. Eu não estou aqui para animar e desanimar casal nenhum e ninguém. Então, assim, eu quando vim para cá, para Portugal, sabendo que eu ia continuar do zero, né? E aqui eu estou, graças a Deus. Então, assim, pensei em morar, né? Em entregar aqui, mas eu pensei muito, tentei, né? Tentei, fui na casa de uma amiga que nós fizemos amizade. Hoje em dia, gente, eu não gosto de estar incomodando ninguém, é isso a realidade. Nem mesmo os meus parentes, eu não gosto de estar mandando, assim, mensagem, porque muitos trabalham e eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, mas quando eu posso dar um bom dia, assim, quando eu vejo que ele não falou mais, eu vou lá e mando um bom dia, alguma coisa. Então, eu tentei, né? Mas não deu certo. Eu disse, não, prefiro ficar aqui e aqui estou. Já vou fazer quatro anos que eu moro aqui nesse apartamento, graças a Deus. Logo, no princípio, tinha muito gemido, muitos gritos, sabe? Muito barulho à noite, batia de porta e aquilo outro. Não, eu acho que de tanto a gente reclamar, de tanto reclamar, né? Então, graças a Deus, deu assim, ó, um time. Parou, parou. Não vou dizer se isso pode acontecer, mas deu uma parada, né? Então, assim, eu, particularmente, aqui, não sei, né? Não sei, mas eu não pretendo morar, né? Pensei, como eu falei pra vocês, repensei, analisei. Eu disse, não, vou continuar aqui, né? Vou continuar aqui, que é a melhor coisa que eu faço. Aqui tá tudo em ordem. Eu, eu, pra que isso? Era muita coisa aí, então, vinha esse meu problema de depressão. E, sabe, muita coisa na minha cabeça. Eu pensava muito. E esse barulho em cima me incomodava. E quando eu comentava pra alguém, aí a pessoa falava as coisas. Então, eu botava mais coisa na minha cabeça. Mas, graças ao meu bom Deus, ainda tô tomando meu remédio ainda. Mas, não tá mais como era antes. Também, a zoada melhorou muito. Porque eu pensei que fosse varar aqui em cima da minha cama. A zoada era muito, muito mesmo. Mas, eu disse que de tanto, de tanto mesmo, reclamar. Deu um time e parou. Pois é, meus amores. Então, é isso. Eu não me vejo morar em quarto compartilhado. Eu vejo muitas histórias de pessoas que moram, né? No quarto compartilhado. Só de você não ter a sua privacidade. Mas, quem vem pra cá, né? Ou, não só brasileiro, como outros e outros imigrantes que eu vejo. Ou assisto TV, jornal, essas coisas. Eu sempre sou por dentro, assim. E eu vejo. E eu vejo que, né? As situações. E, fora que vai aumentar agora. Parece que mês de agosto, né? Que vai ter um negócio do pró-jovem da igreja católica aqui em Portugal. Então, os quartos vão, sabe, subir. Mas, eu acho que deve ser naquele evento. Mas, já deu uma subida. Eu imaginei, já teve alguns colegas do marido que falou que já subiu. Já recebeu ligação. Já recebeu mensagem do dono do apartamento, dizendo que ia ter um aumento e ia subir. Então, graças a Deus, no momento, já vou fazer quatro anos que eu tô aqui. E pago 350, eu não sei. Né? Eu não sei. Eu não sei se vai ter um aumento. Eu não sei. Eu espero que não. Abaixo da energia, que deu um pulo com o gás, dois meses pagando. Pra quem pagava 40, 50 euros de energia e gás, pra pagar 100, 109, 116. Deu uma subida muito grande, né? As telecomunicações também. Vai subir. Já começou a subir. Né? Então, o nosso plano já vai aumentar mais. Então, assim, é uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. A gente tem que pensar muito bem. Mas, pra quem gosta de morar em quarto compartilhado, né? Eu não vejo problema nenhum, né? Cada cal sabe o que quer da sua vida. Eu, particularmente, não me vejo. Mas eu não sei do meu dia da manhã, né? Hoje eu tô aqui nesse apartamento. Amanhã eu posso, né? Não tá. Posso, Deus o livre, que isso não aconteça. Porque eu sempre falo que num dia que Deus o livre ia acontecer aqui. Porque, olha, eu faço de tudo, graças a Deus. Junto com o marido aqui, a gente paga tudo. Tudo, 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 tudo direitinho e tudo antecipado. Pra não acumular dívida. É o que eu faço. Então, é isso. Pra você que é novo no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações que você vai me ajudar muito. Tá bem? Obrigado pelos novos inscritos. Então, esse foi o meu modo de pensar. Eu tive quase abandonando esse apartamento e entregando o apartamento. Pra vocês terem uma ideia, uma noção. Nós fizemos até a carta. Nós fizemos uma carta aqui. Porque eles... Pra gente sair daqui desse apartamento, Nós se informamos com o proprietário daqui. Nós tínhamos que fazer uma carta registrada Dentro de 90 dias ou 60 dias. Não tô muito bem enganado. Mandamos pra eles avisando que tal dia, tal dia, Nós não vamos mais estar ali. Foi naquele tempo da minha crise que deu. Nós chegamos a mandar a carta pro dono. O dono aqui, tudo registrado. Eles receberam, tava tudo ok. E tinha gente, na época, que queria comprar nossas coisas. Todas, 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 todas. Então, foi aí que eu pensei, repensei. Porque era aí que eu ia sair daqui. Eu ia compartilhar com o quarto, com outras pessoas. E eu vi que não ia andar. Então, por isso que eu pensei, repensei. E passamos dois meses, né? Dois meses sem pagar renda. Porque nós temos duas calção dentro de 700 euros. Né? Então, durante aqueles dois meses, Durante dois meses, nós não ia pagar nada. Porque nós tínhamos duas calção dentro. Então, assim, foi por isso. E cheguemos aí, na... Passamos aqueles dois meses, tava se aproximando. Então, resolvemos ligar pro dono do apartamento de novo. Pra... Pra... Continuar aqui, né? Eles falaram que sim, que aceitavam. Porque mesmo eles não... Eles já tinham ido nas finanças, né? Pra dar baixa. Só que lá nas finanças falaram pra ele... Pra eles que eles não podiam dar baixa. Só podia dar baixa. Quando nós não tivessem mais aqui. Então, eles iam esperar nós sair. Né? Quando estivessem completando aquele período. Pra poder eles ir nas finanças e dar baixa tudo direitinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, no momento, Dani vai ficar aqui. Se Deus quiser. Não sei até quando. Então, esse é o meu modo de pensar. O modo de agir. Todos nós temos direito de pensar, de analisar. Ninguém... Né? De falar, né? Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que gostam de criticar. Do jeito que fala. Que a pessoa fala errado. Que fala isso. Mas... Isso não atinge, né? Então, assim, meus amores. Pra vocês que moram de quarto alugado. Ou divide quarto com alguém. Ou que você mora em apartamento como eu moro alugado. Aqui a gente paga. Beijo. Muita conquista. Força. Felicidade. Pra vocês e pra nós. Tá? E outra coisa. O próximo vídeo... Eu quero fazer um vídeo falando. Mas eu só queria fazer esse vídeo quando eu fosse viajar. Porque nós temos uma casa. A gente paga. Nós paga a renda aqui porque nós quer mesmo. Entendeu? Só que meu marido, ele tem uma casa. Uma casa de dois pisos. Entendeu? Então, se um dia chegasse e eu me mudar daqui de ir embora daqui. Da onde eu moro. Pra onde ele mora. Né? Então, isso ainda não pensei. Mas nós temos uma casa. Quem sabe mais na frente eu não vá, né? Conhecer lá. E fazer um vídeo bem mesmo. Pra eu postar pra vocês. Um beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.